Pessoal, vamos falar sobre o Comitê de 6 de janeiro, que tem algumas informações interessantes lá sobre Trump, Bannon, vamos ver o que está acontecendo lá, essa notícia foi sugerida por William L.F., Kevin Araújo e várias outras pessoas, obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram do caso lá do 6 de janeiro, quando haveria a contagem dos votos e aí a eleição do Joe Biden no Congresso americano, a certificação da eleição do Joe Biden no Congresso americano, era um caso mais ou menos burocrático, não tinha muito o que fazer, mas o Trump convocou uma grande manifestação e realmente a manifestação foi pacífica a maior parte do tempo, em determinado momento houve uma invasão do Capitólio, alguns manifestantes entraram no Capitólio, que é o prédio do Congresso americano lá nos Estados Unidos, e a imprensa fez um escarcel em cima disso, né, que nossa, insurreição, eles queriam derrubar o governo e coisa e tal, não corresponde muito ao que a gente viu, na verdade o que a gente viu ali foi muita gente entrando, achando curioso, querendo protestar, querendo tirar foto e coisa e tal, não vi, no momento que a polícia chegou lá, que a SWAT chegou lá, o pessoal foi todo mundo embora, não teve nenhuma tentativa, ninguém estava armado, então assim, chamar aquilo de insurreição me parece um exagero, foi uma atitude errada? Foi, foi uma atitude errada do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da ética libertária nem tanto, porque invadir terra do governo não é invasão, o governo não tem legitimidade, Então, poderia invadir propriedade privada nesse sentido, mas eu vejo como um erro estratégico, porque evidentemente que não tinha muito que pudesse ser feito naquele momento, né, ou seja, no final das contas acabou sendo usado contra o Trump, e aliás, foi a única coisa que eles conseguiram usar, que foi mais efetiva contra o Trump, foi justamente esse caso do 6 de janeiro, né. E vocês sabem, este ano o Biden está muito mal nas pesquisas, existe uma eleição chamada midterm agora, que vai substituir toda a Câmara e o Senado, e uma boa parte do Senado lá nos Estados Unidos, Os Estados Unidos o mandato de deputado é de dois anos só, então aqueles deputados que foram eleitos em 2020 já vão sair agora, já serão eleitos outros deputados, então, o que está acontecendo? Os republicanos devem retomar a maioria, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, tudo leva a crer que vai acontecer isso, então os democratas estão desesperados. O que eles usaram para tentar convencer o eleitor americano a votar democrata? Eles fizeram, tipo, uma CPI da Covid lá, igual fizeram a CPI da Covid aqui com o Bolsonaro, para bater em Bolsonaro no passado, a ideia deles com essa CPI da Covid no passado era fazer o impeachment do Bolsonaro, queriam bater muito nele, porque, gente, olha só, CPI, no final das contas, nunca dá em nada, assim como esse comitê do 6 de janeiro não dá em nada nunca, judicialmente não tem nenhuma validade. Mas, do ponto de vista da opinião pública, tem, por quê? Porque fica gerando manchete, todos os jornais falam sobre aquilo, tratam como um grande escândalo e coisa e tal, e aí foi o que fizeram com o Collor, por exemplo, lá em 92, fizeram uma CPI, ficaram batendo no Collor, batendo no Collor, quando chegou na hora, ele não aguentou mais e teve a renúncia, porque teria o impeachment dele, e daí teve a renúncia antes, né? Tentaram com o Bolsonaro no passado, não conseguiram, estão tentando com o Trump agora. Agora, o Trump em si não está mais no poder, mas eles temem que ele volte em 2024, e principalmente temem a eleição de muitos republicanos para o Congresso este ano, que tudo indica vai acontecer. Então fizeram essa CPI do 6 de janeiro, e na verdade não teve nada de marcante, de mudança grande. Como a gente falou outro dia, eles levantaram depoimentos do tipo, ah, eu ouvi alguém dizer que um segurança do Trump falou que ele puxou o volante da limusine querendo voltar para a festa e coisa e tal, o que não tem sentido nenhum. De fato, diz que houve uma conversa na limusine do Trump, quando ele estava indo embora, em que ele falou que achava melhor voltar para tentar acalmar a multidão. Os agentes de segurança que estavam com ele falaram que eles não tinham como garantir a segurança dele, então não iriam voltar, mas essa ideia de que eles teriam botado a mão no volante da limusine para tentar forçar voltar, isso é uma loucura. É o tipo que o papo, que aconteceu muito na CPI da Covid também, o cara lá falando, não que eu ouvi dizer, eu ouvi alguém comentar que fulano teria feito alguém, teria ouvido falar que alguém teve uma coisa de corrupção no Ministério da Saúde. Ou seja, na prática não quer dizer nada. Ontem eles fizeram, eles mostraram um vídeo do Trump em que ele se recusava a reconhecer a eleição como encerrada. Aí você está vendo, o Trump não aceitou reconhecer a eleição como encerrada. Gente, o Trump não aceitou até agora, ele não aceitou o resultado da eleição. Para ele, a eleição foi roubada. E eu não tiro totalmente a razão dele, não. Ele tem alguns elementos ali que realmente são muito estranhos. Até na própria investigação lá do atentado de 6 de janeiro, porque tem algumas imagens, como você vê aqui nesse caso aqui, do guarda que vai para a porta, que está a multidão do lado de fora, esse aqui é um guarda interno lá do Capitólio, e ele tenta abrir a porta, aí a porta não abre porque ela está com trava magnética, aí ele aponta para o... Ele olha para a câmera de segurança que está aqui, aponta para a porta e fala que abre aqui. E aí ele abre, finalmente eles abrem a porta e aí ele deixa o pessoal entrar. Ou seja, assim, realmente tem coisas estranhas nessa história. Eu não estou dizendo que isso foi tudo armado pelos democratas e coisa e tal. De qualquer forma, independente de ter sido armado, os republicanos caíram. O pessoal que protestou caiu nessa. Não deveriam ter caído, deveriam ter ficado mais esperto. Serve de lição para a gente aqui no Brasil também. Quando tiver esses grandes protestos de 7 de setembro e coisa e tal, saibam que vão ter pessoas da esquerda querendo estimular as pessoas a invadir o STF, invadir o Congresso e coisa e tal. Não caiam nessa história. Isso daí é esquerdista infiltrado, querendo forçar você a fazer alguma coisa indevida, que você vai depois responder por isso. Enfim, que teve coisas estranhas ali, teve. Eu não vou emitir o meu juízo de valor sobre isso. Apenas digo que estava estranho. Agora, o curioso dessa história toda é que eles dizem que não porque ele já conseguiu, e não sei o que lá, o comitê já conseguiu o que queria. É pouca chance de... Aí fala aqui as várias coisas que descobriu e coisa e tal. Sendo que, no final das contas, não tem nada, nenhuma novidade aqui. Tudo já se sabia. O que eles conseguiram foi a propaganda contra o Trump. A grande questão é a aprovação do Biden está tão ruim que mesmo com esse comitê o Trump continua com folga grande para vencer em 2024. E mais do que isso, isso acabou dando razão a ele. Por quê? Porque quando os democratas trouxeram esse comitê, ficaram falando na grande mídia sobre isso, os republicanos fizeram o que você imaginaria que eles fizessem. Eles trouxeram o assunto para as redes sociais e ficaram discutindo também, levantando essas coisas estranhas que aconteceram e coisa e tal. E isso acabou trazendo muita gente também a questionar o fato do que aconteceu no dia 6 de janeiro. Bom, então, no final das contas, essa CPI da Covid não fez diferença nenhuma. Fizeram um escarcel danado, mas não teve nenhuma novidade. Aqui mostra o Trump falando no discurso final, lendo o teleprompter. Aí ele reclama, não, não vou falar que a eleição acabou, não. Não, não vou falar isso, não. Não vou falar que Biden ganhou, não. Vou falar que tudo bem, que a votação acabou. Aí falando, a votação acabou, para pedir calma para os eleitores dele, para o pessoal ir embora, a votação acabou. Mas não falar que o Biden ganhou e a eleição acabou. Mas até hoje ele fala isso. Até hoje ele não aceita o resultado, não tem nenhuma novidade nisso daí. Enfim, o único ponto mais complicado aqui é lembrar isso daqui. A justiça dos Estados Unidos condenou o Steve Bannon, que era o estrategista do Trump, por desacato à CPI. Ou seja, não é que ele tenha sido condenado por alguma coisa de 6 de janeiro. A questão é, a CPI chamou ele para depor, ele não foi depor. E daí a CPI considerou isso desacato, entrou como ação na justiça, e aí ele foi preso. E daí lá nos Estados Unidos você sabe que tudo é julgado por júri. E fizeram um júri lá no Distrito de Colômbia. O Distrito de Colômbia, vocês sabem, é o lugar mais democrata que existe. Acho que 97% dos votos lá são para os democratas. Então imagina, qualquer conjunto de pessoas que pegar lá vai ser fortemente contra o Steve Bannon e fatalmente vai levar essa condenação. Isso levanta um problema também para o Trump. Porque, embora, como eu disse, do ponto de vista jurídico, isso não tenha nenhum significado, não vai dar em nada, isso daqui, se for para um tribunal lá em Washington, D.C., existe a chance, sim, de condenação. Não porque juridicamente existe um caso, mas porque o tribunal do júri é altamente democrata, vai ser forçosamente, porque a população da cidade é muito democrata. Então, ou seja, isso aqui me parece mais um desespero dos esquerdistas do que qualquer outra coisa. O Bannon foi condenado, mas ele deve recorrer. Então, assim, a chance de ele ficar realmente preso é pequena. Também parece que tem alguma coisa como a condenação é por 30 dias a um ano de prisão e uma multa de não sei o que lá. Mas a pena ainda não foi fixada. Ele provavelmente vai recorrer de qualquer forma. Vamos ver como é que acontece a coisa. De qualquer forma, o ponto central é que o objetivo que eles tinham, que era desacreditar Trump, eles falharam. Igualzinho a CPI da Covid aqui. Houve época que a imprensa tradicional conseguia fazer a cabeça das pessoas. Não consegue mais. E, bom, só para complementar, não queria fazer um vídeo só sobre isso. O Biden parece que está piorando, hein? Porque eles falaram aqui, aqui, não, que os sintomas dele de Covid melhoraram. Só que ele está com febre. Bom, febre não é uma coisa boa quando você está com infecção, né? E aí eles falaram aqui que os sintomas estão sendo tratados com hidratação oral, Tilenol e Albuterol Inhaler, quando necessário. É aquela bombinha, essa bombinha aqui para quem tem bronquite, asma, esse tipo de coisa, para dilatar os brônquios, né? Ou seja, o que isso significa? Ele está tendo falta de ar, cara. Velhinho está mal, cara. Esse tipo de doença. A Covid, eu falo sempre para vocês, para o pessoal mais velho, é uma doença muito séria, sim. Enfim, eu não acredito que o Biden vai morrer por isso. Ele tem médicos excelentes, tem todo o tratamento possível. A única possibilidade dele morrer disso daí é se realmente quiseram fazer isso com ele, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.